Muita emoção, são 20 anos de cultura e tradição Vem na cidade, eu vou vestir de ar E perdido, eu vou recorrer Vem na lei, eu vou cantar Sai de baixo, despeja 20 anos de amor Vem na cidade, eu vou cantar Sai de baixo, despeja 20 anos de amor Vem na cidade, eu vou cantar 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 Muita emoção, são 20 anos de cultura e tradição